Mamãe, eu não queria Mamãe, eu não queria Mamãe, eu não queria Servir o exército Não quero bater continência Nem ser sargento, cabo ou capitão Nem quero ser sentinela, maninha E nem cachorro vigiando o portão Mamãe, eu não queria Mamãe, eu não queria Mamãe, eu não queria Servir o exército Desculpe, Vossa Excelência A falta, a falta de um pistolão É que meu velho é sondado E minha mãe pertence ao exército da salvação Mamãe, eu não queria Mamãe, eu não queria Mamãe, eu não queria Mamãe, eu não queria Servir o exército Servir o exército Servir o exército Sei que é uma bela carreira Mas não tenho a menor vocação Mamãe, eu não queria Se fosse tão boa assim, maninha Não seria imposição Não Mamãe, eu não queria Mamãe, eu não queria Não, 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 não Mamãe, eu não queria Não, não, não Mamãe, eu não queria Por orgulho e dedicação Mamãe, eu morreria Pela causa, meu filho Pela causa Mamãe, eu não queria Mamãe, mamãe Mamãe, mamãe 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 Mamãe